Eu quero cantar ao meu Deus enquanto eu viver Eu quero louvar ao meu Senhor enquanto eu existir Que o meu canto lhe seja agradável Eu tenho em Ti, Senhor, a minha alegria Eu pensei que estava só E quantas vezes me senti só No desespero questionei a Tua força, o Teu poder Na solidão até chorei E descrente blasfemei Se é verdade que existe um Deus Me digas onde estás Aí o vento então soprou Aí a página virou Aí eu li Tua palavra Tua palavra me tocou Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti No Teu caminho nunca mais vou me perder Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti Porque aprendi a Te ouvir, Senhor E Te entender Hoje pra toda escuridão Pra toda angústia e toda dor Eu digo não porque meu eu Já disse sim, já disse sim Já disse sim pro Teu amor Porque o milagre aconteceu Esse milagre, esse milagre sou eu Renascido, corpo e alma vivo No amor de Deus É que o vento então soprou Aí a página virou Aí eu li Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra me tocou Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti No Teu caminho nunca mais vou me perder Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti Porque aprendi a Te ouvir, Senhor E Te entender Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti No Teu caminho nunca mais vou me perder Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti Porque aprendi a Te ouvir, Senhor E Te entender Agora eu vou cantar, cantar pra Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti Agora eu vou louvar, louvar a Ti Porque aprendi a Te ouvir, Senhor E Te entender E Te entender E Te entender